Aqui pro Rio de Janeiro e a gente acompanha nesse momento uma operação que acontece dentro lá da favela do Alemão. Temos imagens pra vocês de casa, ao vivo de lá de dentro, uma operação de policiais do Batalhão de Operações Especiais percorrendo aí as ruas de dentro da favela com um informante, alguém que está sendo levado pela polícia. Ali essa é uma das principais ruas ali da comunidade, em busca de armas, drogas, também de esconderilhos, de traficantes. O Rodrigo Pimentel, que é o nosso comunicarista de segurança, está aqui no nosso estúdio no Rio de Janeiro também, acompanhando toda essa ação. O papel dos informantes nessa hora ajuda muito o quanto antes levar a paz a essa comunidade e acabar com esses esconderilhos que ainda há lá dentro de armas, drogas e de traficantes também. É essencial nesse momento essa colaboração, ou pelo título de anúncia ou através do informante. A polícia está preservando o informante aí, ele está usando um capuz, logicamente, para que sua identidade seja preservada. A necessidade dessa caputela ainda. Mas esses informantes, Ana Paula, Santa, Evaristo, eles estão localizando os palhotas, estão localizando 40 toneladas de maconha, Santa, que é mais maconha que toda previdida em um ano no Rio de Janeiro. Então, estamos sendo, nesse momento, assim, de fato, facilitador da ação policial. É através dessas informações, por essas informações, que a polícia chega até algumas casas e tem encontrado armas e drogas. A gente aqui registrou hoje duas apreensões. Primeiro, cinco fuzis. Num dos carregadores havia inscrição do traficante FB, um dos chefes do tráfico aqui dessa região, que está foragido. Depois, a polícia apresentou também três pistolas, pistolas com mira a laser. Essas armas estavam escondidas, enterradas, e os policiais, com a ajuda dos moradores, chegaram até elas. Ana Paula. E olha aí a arma com a inscrição, com as iniciais do traficante FB, um dos chefes do tráfico de drogas, que é um dos principais alvos da polícia nesse momento, um dos principais objetivos, é encontrar o FB. Estamos também acompanhando a movimentação das tropas federais, lá no Batalhão de Polícia Militar, que fica perto desses conjuntos de favelas, com a repórter Mariana Gross. Ana Paula, seis dos blindados cedidos pela Marinha para auxiliar nessa ocupação do alemão, foram levados de volta para o quartel, o quartel na Baixada Fluminense, segundo o comando da Marinha. Não há necessidade deles ficarem aqui, ficam 11, seis retornam e ficam de prontidão lá no quartel, caso precisem voltar, segundo a Marinha, essa operação já está em outro estágio. Agora a gente vê ali ao fundo um caminhão cheio de motos roubadas, só na Vila Cruzeiro foram apreendidas 300 motos roubadas, essas motos estão sendo transferidas aos poucos, levadas para um pátio da prefeitura, e de lá, os policiais vão entrar em contato com os proprietários, vai ter gente que vai comemorar o Natal, Ana Paula, com a moto de volta. Por volta das 7h30 da manhã, a polícia militar impediu um novo ataque na cidade, a cidade já sofreu com mais de 100 ataques nos últimos dias, a gente está fazendo imagens, olha só, são imagens da linha vermelha por volta das 7h30 da manhã, dois bandidos fecharam a via por alguns minutos na altura do Caju, que vem na chegada ao centro da cidade, alguns motoristas com medo chegaram a parar os carros, outros deram marcha ré, a polícia militar chegou no momento em que os bandidos se preparavam para agir e prendeu um dos criminosos, um deles carregava uma garrafa pet com gasolina, esquerda e também rádio transmissora, Ana Paula. ...de guerra, porque foi mesmo um cenário de guerra. Voltamos a falar aqui da rua Itararé, sem iluminação, por questões de segurança, vocês ouviram agora mais um tiro, são balas traçantes, vamos nos esconder por aqui, a situação está cada vez mais tensa, cada minuto, mais tiro dos baratórios que estão vindo por aqui. A gente mesmo estando protegido ali por um muro e indo só até onde a polícia permitia, a gente se sentiu muito tenso, porque eram tiros demais, que vinham balas traçantes. A gente tem um medo, medo de de repente numa situação como essa, de um forte perigo, a gente ser atingido por uma bala aí, um tiro, e a vontade que a gente tem de tentar mostrar realmente a vida como ela é, com segurança. E a coisa que mais fico feliz, até fico um pouco emocionado, é que pela primeira vez eu acho que a coisa está dando certo. Então eu acho que o bem é igual filme de ação, o bem sempre supera o mal. E neste domingo então, quando a gente viu a prisão do Zew, não dá para deixar de sentir uma emoção diferente. Nós estamos aí acompanhando essa prisão importantíssima no dia de hoje, que é a prisão de um dos assassinos de Tim Lopes. Eu queria muito subir o morro, queria muito ver como estava a situação lá em cima, ver como os moradores estavam vivendo, mas tinha muito medo. Luiz, Luiz, vem cá, Luiz! Vem cá, Luiz! A gente estava com um equipamento para entrar ao vivo, um equipamento que a gente precisava da internet para fazer essa entrada ao vivo. E o sinal era muito ruim, então o técnico Mário Lago Neto, ele que estava correndo ali, os becos, procurava uma área mais aberta para tentar, né, ver se o sinal, se a gente captava um sinal melhor, se a gente conseguia entrar. Nós estamos numa área com muita segurança, uma área onde os policiais já tomaram conta, podemos dizer. Vocês podem ouvir aí. Olha, outro helicóptero aqui, Márcio, interrompendo. Olha o helicóptero, Márcio. Muito baixo, fazendo um bom rasante aqui. Durante toda a cobertura, eu fiquei ali pelo menos oito horas ao vivo. Tinha uma coisa que não me saía da cabeça. Eu estou no Rio de Janeiro há cinco anos, quer dizer, participei de várias coberturas em comunidades. E conheço pessoas que vivem em comunidades dominadas pelo tráfico, sei o que elas passam. Então, não me saía da cabeça que aquela era, quer dizer, desde o início de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, que essa é a oportunidade de resgatar esses territórios, de resgatar essas pessoas para a vida da cidade. De repente, uma senhora de mais ou menos uns 50 anos chegou perto de mim, ela só disse, Suzana, me entregou a caixinha, e quando eu fui perguntar o nome, quem ela era, ela saiu de disparada. E dentro tinha esse bilhete, uma caixinha, que eu vou ler para vocês, ela diz o seguinte, os governantes e toda a força militar, nossos guerreiros, nossos heróis, que vieram nos libertar, muito obrigada. Poucas palavras que mostram a opressão que essas pessoas viviam, e como elas agora estão com esperança por dias melhores. E poder ser porta-voz dessas pessoas, isso realmente me emociona muito. Comunicação, delta 4, no primeiro piranha, delta 3, delta 2, nesse, vai um piranha atrás do outro. Comunicação de guerra. Eram 2.700 homens das polícias da Marinha, do Exército, uma tropa unida e coordenada por uma central de inteligência. Aí, o blindado vai entrar, a gente vai atrás. Com blindados da Marinha, as forças de segurança surpreenderam os bandidos no Morro do Alemão. É o efeito psicológico de um blindado, o barulho de um blindado, aquela lagarta se movimentando. Isso gera a quem está sofrendo um tipo de confronto, uma situação de pânico, gerações. E não adianta atirar quando? Não adianta atirar. Quando entraram as tropas para tomar o terreno, não houve a reação por exaustão ou porque eles sentiram que não tinham como enfrentar aquele poder bélico que ali estava. Ou seja, era uma vantagem, uma desproporção de forças entre as tropas e esses bandidos. Os helicópteros blindados deram cobertura à entrada dos policiais na favela e os voos rasantes tiveram dois objetivos. Dar apoio tático e intimidar os traficantes. Esses helicópteros entraram visualizando essas tropas. Houve, evidentemente, nesse primeiro momento, um confronto onde nós ouvimos aqueles tiros iniciais antes do início da operação. A chegada dos helicópteros, tudo leva a crer que tenha sido a senha para o início da tomada do Alemão. Em apenas duas horas, a polícia já tinha o controle completo sobre as favelas do Alemão. A partir daí, começou o trabalho de varredura na comunidade. E as descobertas foram muitas. Drogas, armas. E o mais surpreendente, o luxo e o conforto em que viviam os chefões do tráfico. Num lugar em que muitos cidadãos têm dificuldade de acesso à rede de água e esgoto, o traficante polegar vivia num esconderijo com banheira de hidromassagem e piscina. No deck, uma cerâmica que imita o desenho do calçadão de Copacabana. Um conforto financiado pelo comércio de drogas. O total de maconha encontrada ontem foi maior do que tudo que se apreende em um ano nas favelas cariocas. Foram 40 toneladas e 200 quilos de cocaína. Ficou claro também o poder de fogo dos criminosos. Armamento pesado, metralhadoras, fuzis de longo alcance com mira telescópica, granadas, além de coletes de uso do exército. Os bandidos também mantinham uma espécie de enfermaria numa casa do morro, com maca e material para fazer curativos em caso de comparsas feridos. Mas a operação conjunta não teve baixas. Sousa, Zeu, era o goleiro do alemão, perdeu o seu quartel-general. Você sabe que teve marginais presos, tem marginais que foram presos anteriormente e os marginais que fugiram, eu posso te garantir que marginal sem arma, marginal sem casa, marginal sem território, marginal sem moeda de troca, é muito menos marginal do que era antes. Hoje, o governador Sérgio Cabral disse que os militares deverão ficar no complexo do alemão até o ano que vem, quando será montada a unidade de polícia pacificadora, a UPP. Bom, a ocupação do complexo do alemão devolve aos moradores a Igreja da Penha, que é um ícone da devoção popular dos cariocas. Na semana passada, os bandidos usaram a Igreja.